Deixa eu adivinhar, você fez uma boneca em biscuit e ela ficou tombando pra trás, igual o Michael Jackson dançando moalque? Ou a cabeça entrou dentro do pescoço? Calma, tudo isso tem solução. Eu trabalho com biscuit há 3 anos e eu também já cometi esses erros. E nesse vídeo eu vou te dar todas as dicas pra você não cometer mais esse tipo de erro. Então não deixe de assistir até o final. Fala Inventários, meu nome é Tatiane da Silva, sou artesã e há 3 anos atrás eu também sofria muito com as minhas estruturas de biscuit. Na verdade eu nem sabia que existia uma estrutura por dentro dos bonecos. Nessa aula nós iremos aprender como colocar uma estrutura dentro da sua boneca de biscuit e modelar o corpinho no estilo específico chamado Q-Posquete. Mas essa modelagem você pode aplicar em qualquer outro estilo de boneca que você for fazer. Ah, e essa estrutura dá certo em bonecos de até 15cm. Só lembrando aqui que se o seu boneco tiver uma cabeça muito pesada, é bom fazer outro tipo de estrutura, que essa pode não aguentar. Aliás, se você quer aprender a fazer uma boneca completa nesse estilo Q-Posquete, saiba que essa é a 4ª aula desse curso gratuito aqui do canal. Toda sexta ou sábado saem vídeos novos desse conteúdo aqui no canal. Então não deixe de se inscrever e ativar o sininho das notificações, porque o YouTube vai sempre te mostrar quando sair vídeos novos. Agora vamos lá pra mesa que eu vou te mostrar todos os segredos pro seu boneco ficar em pé de uma vez por todas. Para esse tutorial você irá precisar de... Massa de biscuit na cor do personagem que você irá fazer. No caso do personagem que nós estamos fazendo, eu vou utilizar a massa de biscuit no tom pele clara. Arame galvanizado. Esse tipo de arame você encontra em materiais de construção. Eu vou utilizar o número 14 e o número 16. Um alicate muito bom pra você conseguir cortar esses arames que são bem grossos. Balança, cola PVA, essa cola eu utilizo para colar o biscuit, tesoura e os demais materiais que eu vou falando ao longo do vídeo. Para começar, nós iremos pegar a folha de proporção com um personagem impresso. O meu está impresso em 16cm pra vocês poderem visualizar melhor. Mas os originais possuem 14cm, então você pode fazer do tamanho que você desejar. Aqui no canal já tem um vídeo onde eu ensino como você prepara essa folha e deixa o personagem exatamente no tamanho correto. Vou deixar o vídeo aqui nos cards. Notem que esse personagem, ele tem o corpo bem mais fino do que a maioria dos personagens. Isso você vai visualizar também na hora de você fazer o seu cliente modelado nesse estilo. Por exemplo, você pode pegar a foto de um personagem que você acha que tem um corpo parecido com o do seu cliente, imprimir e fazer baseado em cima dele. Esse estilo de boneca também tem no tamanho plus size, tem vários estilos no Google. Vocês podem dar uma pesquisada e vocês vão se apaixonar pelos modelos que tem lá. Mas vamos voltar aqui. Como vocês podem ver, esse personagem tem as pernas bem mais finas do que a maioria dos personagens nesse estilo. Então nós vamos seguir bem esse padrão. Eu vou começar modelando as pernas, depois o tronco e por último os braços. Nós vamos pegar a massa no tom de pele desejado e vou separar 10.9g de massa. Agora com uma base acrílica, eu vou fazer um rolinho. A base vai me ajudar a ter mais precisão no formato desse rolinho. Notem que eu deixo a parte de baixo mais fina do que a de cima. Agora eu vou vir aqui na minha folha, vou posicionar a perna em cima, ver se já está do tamanho correto. Não tem problema se estiver um pouquinho maior que a perna dele, porque essa massa vai encolher. E vou demarcar aqui onde vai ser o joelho dele. Agora eu vou pegar uma esteca agulha e vou fazer esse seguinte movimento para demarcar a batata da perna. Só vou ajeitar com os meus dedos e pronto, olha a perninha já está praticamente modelada. Agora eu só vou verificar a altura aqui da perna dele. Vou demarcar e vou realizar o corte assim na diagonal, para facilitar a montagem depois. E as pernas ficam assim pessoal, eu não coloco o pé ainda, pois eu acho que fica melhor para você colocar o pé depois. Ou então um sapato. Essas pernas para esse personagem ficaram com 5cm, nesse tamanho de 16cm que eu falei. Agora nós vamos deixar essas pernas secando de um dia para o outro, para a gente poder passar a estrutura. Para o tronco desse personagem, vou estar utilizando aproximadamente 18.6g de massa. Eu vou vir novamente com a nossa base acrílica e fazer um pequeno rolinho. Vou dar uma leve achatada e ele vai ficar assim. Agora eu vou posicionar em cima da foto do personagem novamente, ou da doll que você estiver fazendo. E vou verificar se está na proporção. Novamente, não tem problema nenhum se ficar um pouquinho maior, porque essa massa vai encolher. Vou afinar um pouco aqui dos lados para fazer a cintura dele. E eu vou ver onde ficam os ombros e eu vou marcar aqui com a minha unha, para eu saber onde a gente vai modelar esse pescoço. Agora com a esteca agulha, eu só venho fazendo o seguinte movimento para poder modelar esse pescoço. Vem puxando a massa para cima, olha. Bem delicadamente para não marcar. E venho puxando um pouquinho aqui para os lados para poder fazer os ombros desse personagem. E fica dessa forma. Vou dar uma leve achatada aqui para formar o tronco dele e vou cortar o excesso do pescoço. Agora com o boleador, eu vou marcar as cavidades para a gente poder encaixar os braços. E novamente eu vou utilizar a folha para poder medir aonde vão entrar as pernas desse personagem. Eu já vi que vai ser mais ou menos por aqui. Então eu marquei dos dois lados com a minha unha e eu vou cortar aqui na diagonal. Dou uma leve achatada aqui para poder separar um pouco esse espaço das pernas. E com o boleador, eu também irei abrir aqui os espaços para poder encaixar as pernas do personagem. E a modelagem do tronco é basicamente isso, gente. Vocês também precisam esperar cerca de um dia para poder colocar a estrutura. Dependendo se na sua cidade faz muito calor, acredito que até umas 6, 8 horas depois, você já possa colocar a sua estrutura. Ah, e esse tronco ficou com cerca de 5,5 cm de altura. Agora vamos para os braços. Gente, os braços eu já costumo modelar com a roupinha. Eu já vou modelando ali na cor que é da roupinha. Mas como esse aqui é um curso também que é para vocês aprenderem a fazer qualquer doll nesse estilo, eu vou ensinar como fazer um braço sem a roupinha também, para vocês poderem aplicar em outros bonecos. Eu vou pegar aproximadamente 3,1 gramas de massa, vou fazer um pequeno rolinho e novamente eu irei medir aqui na proporção. Como o braço dele já está vestido, eu estou usando um braço que a metade dele está para fora só para poder ver a proporção. Vocês podem pegar um braço que não tem luva nem nada. Agora eu verifico aqui aonde eu tenho que marcar o cotovelo. Dou uma leve marcação e eu vou fazer o mesmo processo da perna. Marquei com a esteca agulha e agora eu vou suavizar com os meus dedos. Dessa forma. Agora eu vejo novamente onde vai ser a marcação da mão. Marco novamente e vou só suavizando com os meus dedos mesmo, para não ficar uma marcação muito grosseira. Achato essa parte, parecer a mãozinha, e corto o excesso. Vou puxando aqui para essa parte da frente dos dedos ficarem mais finas do que o pulso. E com uma tesourinha bem fina, eu vou cortando os dedos e separando. Eu vou deixando eles mais redondinhos. Tomei muito cuidado mesmo para esse dedo aqui não se partir, porque ele fica bem fininho. E agora nós temos que analisar o movimento da nossa mão. Os dedos fazem esse tipo de movimento aqui. Então a gente também vai ter que cortar a nossa mãozinha assim. E agora eu só corto os dedinhos. Como esse aqui ficou mais grosso, eu só corto o excesso do lado de fora. E eles vão ficar assim. Agora eu vou separar e vou vir modelando um a um. Bem levemente, para não partir esses dedos. Eles vão ficar dessa forma aqui. E nós vamos cortar novamente para dar o formato. E vamos remodelar novamente. Já está tomando o formato da nossa mãozinha. Agora com uma agulha mais fina, eu vou demarcar esse osso que a gente tem aqui na mão. Muito levemente. Você pode fazer isso para os outros ossos que a gente tem na mão também. Separo o pulso. E é assim que a nossa mãozinha irá ficar. Agora eu só irei medir o tamanho. Lembrando que os nossos braços, eles sempre vêm bem abaixo da nossa cintura. E eu vou cortar na diagonal aqui a parte de cima. Dessa forma. Que isso vai encaixar melhor no corpinho que a gente fez. Bom pessoal, depois de 24 horas de secagem, eu vou pegar o nosso arame galvanizado. Eu vou utilizar o de número 14. Cortei com o nosso alicate. E agora eu vou introduzir com muito cuidado no corpinho da doll. Notem que eu não utilizei isopor nem nada, tá? Essa estrutura já funciona. Eu já testei com vários bonecos de até 15 centímetros e deu certo. Esse arame precisa ficar introduzido mais ou menos até aqui. E agora eu vou pegar duas varas do arame número 16. E vou introduzir com muito cuidado na perninha do doll. Eu vou girando bem devagar até esse arame sair na parte de cima. Dessa forma. Aqui na parte de baixo eu vou cortar um pouco. Porque nós vamos encaixar o sapato aqui e ele precisa ficar com um pouco de arame pra fora. Pra gente poder encaixar na base depois e ficar uma estrutura bem segura. Eu já fiz também na minha outra... Eu já fiz também na outra perninha. E agora é bem simples. Eu só vou passar cola para o biscuit. Pode passar também no arame, olha. Não tem problema. E vou fixar essa perna ao corpo. Eu faço isso também do outro lado. E o nosso personagem já está começando a tomar forma. Agora a gente vai ter que enxertar, né? Unir esse biscuit aqui, essas emendas, pra ficar um acabamento bem melhor. Para isso eu vou pegar a massa no mesmo tom de pele que a gente utilizou. Vou passar um pouco de água pra deixar ela bem mais mole. Isso vai facilitar muito quando a gente for unir a massa. E agora eu vou passar aqui em volta dessa perna. Vou passar um pouco de água. E com o pincel modelador eu só venho unindo tudo. Com esse movimento. Depois eu só passo o meu dedo um pouco molhado pra tirar essas marcas que ficaram. E ele vai ficar assim, gente. Essa aqui é toda a estrutura que eu utilizo no corpinho das minhas dolls, nesse estilo que o posquete. Não tem segredo. Os sapatinhos depois eu só modelo e encaixo. Na próxima aula desse curso nós iremos aprender a fazer os sapatos desse personagem. Que com esses sapatos vocês podem tirar como base para outros sapatinhos nesse estilo. E pra colar a cabeça também é bem simples. Da mesma forma que eu vinquei, né, coloquei a perna no corpo, você irá colocar a cabeça também. Lógico que com cola instantânea. Pra ter uma melhor aderência. Mas na nossa aula final do curso da montagem eu irei ensinar como colar a cabeça. Então não deixe de ficar ligado nesse nosso curso de dolls. Agora vamos lá voltar pro vídeo que eu tenho mais um recadinho pra você. Você faz o seu doll em um biscuit de um jeito diferente? Que dicas desse vídeo você vai adaptar nas suas dolls a partir de agora? Deixem tudo isso aqui nos comentários. Vamos fazer um debate saudável entre vocês. Ah, e não se esqueça de assistir o próximo vídeo que vai ser recomendado na tela final. Porque ele é imprescindível pra complementar essa aula. Até mais! Tchau! 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 Tchau!